Os ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça concluem que entrar em presídio com chip de celular não caracteriza crime. O colegiado entendeu que o artigo 349A do Código Penal considera crime entrar em presídios com aparelho de celular sem autorização legal, mas não faz referência aos componentes ou acessórios. Assim, a quinta turma do STJ concedeu a ordem de habeas corpus para absolver o réu do delito ao qual o artigo se refere. No caso em questão, após a saída temporária, o detento voltou ao presídio com três chips de celular. O relator do HC, ministro Ribeiro Dantas, explicou que, não havendo lei prévia que defina como crime a entrada desse acessório em presídios, é preciso absolvê-lo seguindo o princípio da legalidade. A quinta turma também readequou a pena pelo crime de tráfico de drogas para sete anos de reclusão e 700 dias multa, mantendo o regime fechado para início de cumprimento da pena. Música Música